Salve! Aqui é o Dope, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT. E no vídeo de hoje, galera, vocês vão ver aí meu primeiro jogo no 7 e 12. Joguei diretamente aqui de São Paulo. Vim aqui com a rapaziada da Todd TV. A gente tá passando os dias aqui. E esse foi meu primeiro jogo. Joguei de Zoe e Jayce com a sinergia de Portal. Gostei demais esse do jogo. Foi amassado. Foi amassado o que, cara? Foi no top 1. Foi no top 8 ou tu não vai amassar? Como assim? Isso foi meu primeiro jogo, velho. Tchau! Valeu, galera. Vamos subarar para o vídeo. Salve! Aqui é o Dope, tudo certo? Nossa, a gente tá muito em boa. Que boia! Vamos para o nosso mesmo jogo! Tchau! Cara, então, primeira vez aqui jogando 7 e 12. Mano, muito diferente porque... Eu não assisti a apresentação. Então, tô jogando aqui sem saber de nada. Absolutamente nada. Não sei nada, nada, nada. Tamo aqui em São Paulo, né? Encontro da galera com a... Do TFT aí, da Todd TV também. Toddzão aí tá fazendo um mundial. Então, a gente tá aqui gravando o vídeo. Teve aí, nesse meio de semana, na quarta-feira, teve a apresentação para os criadores de conteúdo, o 7 e 12. Esse é o meu primeiro contato. Então, vai ser muito diferente fazer os previews aí em relação aos outros que eu já fiz. Então, tô gravando aqui. Espero que venha da hora e espero que chegue em uma posição legal aqui para a gente rever esse jogo. Tem uma zoe aqui, custo um 1. Ok, componente envio. Ah, cara, quem que escolheu isso? Cara, quem que escolhe isso no ultra preview? Ninguém sabe os bonecos. Os caras são muito canalha, velho. Aqui eu tô de portal, velho. Eu vou fazer essa zoe hero aqui, velho. É isso. A zoe é o quê? Tá, é a carry. Vamos fingir que é a carry. Skuller, ganha mana. E esse portal aqui é o quê? Peraí que eu preciso me concentrar e comprar meus Jace. Bastion. Então, Jace é o quê? Portal Shipshifter. Olha, Shipshifter voltou, caralho. Shipshifter é muito hype, velho. Não, não, aqui beleza. Aqui eu tô de hero Jace e Zoe. O Jace é o quê? Fala que ele é tanque, pô. Attack Fighter. Nossa, que esquisito. A Zoe faz o quê? Ela dá dano. Portal. Comprei o do Jace ali, velho. Tô com medo do timing. A gente não conseguiu comprar, tá ligado? Ah, isso era Shipshifter, é certeza. Puta que pariu. Eu hirolei e trolei. Learn to Spell. Parece legal, parece legal. Vou pegar o Fama e a Zoe. Não vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui, velho. Learn to Spell Zoe. É isso. Não, não quero isso. Tem nonce, velho. Cara, é que a parada é, eu acho que esse Jace, eu não sei. Ele deve transformar e tal. É, ele é meio tanque. Então eu vou botar isso aqui, daí. Ok, ela tem sinergia com a Pop. Qual que é a sinergia? É, ele deve transformar. Nudu aqui. Ok, Jaycee. Ok. Uns oito e três. Esse Nudu é baixo. Cara, muita coisa, velho. Impossível jogar sem saber as parada, velho. Difícil. Eu vou marcar meu board, pelo menos. Tem custo dois de portal. Prezo deles. Cara, foi muito osso no... Nossa, tem Ivern. Estão botando Jaycee no back. Não vi se o Blue fazia a mesma coisa, mas eu imaginei que sim. Hã? Pô, custa zero isso aqui. Vou pegar, né? Não? Cara, que musiquinha insana, velho. Sério, muito insana a musiquinha, mas eu tô perdidinho. Dois de estes dois. A pop é Bastion, Bruce de Bastion. Cara, eu tô com medo dessas aí não ser carry, velho. Eu queria AP. Esqueci de estourar meu augment. Tem um Jaycee de AP aqui. Não acho que é tão ruim, velho. Esse aqui é portal. Era bom ter pego. Prezi portal, né? Pelo menos três. Piro Bastion. Piro Warrior. Acho que vai ser um Piro Bastion aqui. Na real, eu queria fazer Gold, né? Esse aqui já é Bastion também. Cara, é muito difícil jogar previsão, tá louco? Cara, tem mais coisa aqui agora, ó. Mini Vamp. Pô, finalmente eles botaram isso, cara. Muito da hora. Pô, muito da hora mesmo. Finalmente, cara. Gostei. Aí, legal. Tá, não quero pegar isso aqui, né? Tipo, um campeão de custo um que eu tenha vai virar custo dois e eu não quero isso. Portal Skullerbs do Ryze. Caralho, portal, ó. Merda. Merda. Porque eu acho que eu não vou segurar esse Z. É de Gold. Tá, dá pra vender isso aqui daí. Legal. Portal. Não quero pegar o portal. Não quero pegar o Z ainda. Deixa eu ler finalmente o portal, velho. Objetos. De outras dimensões. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. O portal vai ficando mais forte depois. Não dá pra fazer nada ainda aqui. Não quero pra dizer. Não quero isso. Ah, custa zero, né? Ah, custa zero, né? Duro que, tipo assim, eu não tenho muito ouro, né? Mas dá uns roll aqui. Portal. Ai, não comprei nada, velho. Isso aqui faz o quê? Vanguarda Mage. Duro que já tem um Vanguarda e um Bastion. E aí vai ficar no difícil de saber qual front eu vou usar. O que será que deve ser Nashor? Tenta pra front daí. Foi duro, velho. Não tinha muita coisa. Golden Remover. Fine Vintage não é. Exile, talvez. Esse maior as coisas não pra cá. Não, acho que é legal. Legal isso aqui. Mas custa um, né? Acho que eu prefiro isso aqui. Caralho, portal Bastion. Nossa, joguei muito. Tá, então isso precisa. Clique de Rise. Vou fazer full portal daí. 5 portal. É 6 o portal, não é 5. Ok, vende. O que que isso faz? Vamos fazer portal vertical. Clique de 6 daí. E pra eles bater zois, né? É o combo portal com o escudo desse lado também, né? 1, 2. Ah, sei lá. Podre. Cara, muito ruim de fazer slow roll com isso daqui, né? Porque você vai perdendo as lojas daí. Cara, foda que não dá pra ver o que o boneco é, né? Ela é ship ship. Será que eu vou deixar ela aí? Não, cara. Esse Tux Pid das Leia é bem lento, né, velho? É aquela costuma também. Legal, ganhei um round. Bridgen Asher. Isso é um Ryze? Não. Que que boneca é esse? É... Calista. Quero um Belch. Fazer um Blue Nasher. Não me parece que a Zé é muito carry, velho. Eu não acho que ela é muito forte, pelo menos. Aparentemente. Não quero isso, né? Legal. Pô, isso aqui parece que é muito portal, né? Olha a cor dele, velho. Tá bonita as peças, velho. Essa natural melhorou bastante minha Zé. Cara, se eu souber o que esse portal tá fazendo pra mim ainda, eu tô maluco. Tá, dano. Legal. Deu ataque speed e dano, velho. Gostei. Ó, dano. Caralho, é muito da hora o portal. Que pô é essa, velho? E aí, duas faltam. Dois de cada, velho. Depois que eu bato isso aqui eu puxo o nível. Legal esse daqui. Ganha uma copy de... Legal, peguei. Calma, daí eu não copio o Taric, não? Pra ganhar um custo 4? Tem e outra? Ai, cara, não veio. Eita, bati meu Jace, hein? Trost chip shifter. Legal, dá pra segurar. Vai, 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 vai! Beleza! Esse aqui é base, legal! Nossa, bom demais! Não sei porque meu cérebro tá funcionando como se fosse 5 Ei! Cadê meu toque? Entendi errado o rolê? Mano, nem fudendo, velho Portal Não gostei Ou então talvez não foi ele que morreu primeiro Fiz 18x3, velho Ai mesmo o banco enchiu, velho Merda Ganhei um efeito randômico 3 dummy, que podre Bt Itens, maybe Vou pegar uma luva daí Cara, precisou muito bater a Zoe Bati Cara, hoje eu vou ganhar esse round, velho Eu tenho muito boneco também, né? Nossa! Caraca, eu ando nulo safado, velho Canalhas, velho Tá bom, me impulsionei daí Esse aqui eu não vou querer mais, né? Mas também não vou vender Que eu não sei qual é a pira ainda Ahn Not today, not today Long distance legal Witch curse lasts forever Witch's ability... Eu não tenho witch, né? Eu preciso de portal 6, velho Eu preciso de portal 6, velho Eu preciso de portal 6, velho Cara, tudo que tem escrito Portal não devia ter marcado O Jace é AP ou AD? É misto Se o Jace é misto é bom, né? Mas ele dá dano físico É físico então Que musiquinha foda O Jace é misto O Jace é misto O Jace é misto Não sei, eu não tô muito em streak Não quero gastar 2 de gold Dica que tem que parar 3 mage daqui Daí Os caras compraram Bagulho, né? Provavelmente porque tá aparecendo isso Impossível escaltar É pra ele subir meus portal, velho Olha o cara de Rise ali Toma Vamos do Azul aí A U Azul é boa Os caras são horríveis Ou tudo isso? Meu Deus! Olaf custou 4, velho E esse Frost Parece um Glacial ou não? Ah, outra coisa Frost Bastion Não tem um Rise aí não? De brinde pra mim? Vou usar uma Titans aqui Portal, Razer, Caçadinho Quem que é o custo 5 ali? Não tem Frosty Não paga não Tem uma Senergy aqui, velho Skuller, Vanguard, Mage, Vanguard Não Tá, o grito não puxa porque por um momento eu fiquei com medo O que que é a lendária que é portal? Não é Camille, hein? É esse aqui Do Hayumi Cara, o meu time parece bom, velho Cara, meu time parece bom, velho O Zoe tá fazendo a boa Turidiu Kong Turidiu Kong Esquisito O Kong só tem uma Senergy Eita, esse aqui é Mage Eu ia ter que procurar Mage em algum lugar Esse aqui é Mage também, ó Onde que tem outro Mage daí? Não Não Me foda-se Vamos dar Zoe Vamos dar Zoe Morreu o primeiro Esse aqui foi o primeiro Bagri Pô, os cara tão jogando todo mundo lá em cima Mas sei lá Tinha que gravar o vídeo Aí ia ficar bagunça Mas tô olhando pra bagunça Jogar mais um aqui E depois eu coloar Ahn Não tem nada que eu queira nessa loja Só queria meu Portal 6, velho Solo role Tem aqui LDP com... Com... Com esse... Exile Eu vou ter que ajeitar depois Essa Ary faz o que? Arcana Esculpa Caralho, da hora Ah, custa 2, né? Ah, eu já tenho Ary no campo Não quero isso Quero um Niql Ah, acho que pego, velho Sei Qual é a do Jace aqui? TG, né? TG é alguém Vou botar aqui Cloud Jace, eu acho Ih... Tem que ser Gargul, talvez Ah, queria Cloud É que eu priorizei o item da Shyvana, né? Fetrol Quero roletar pro 6 Bastion Pegar um... Um... Um bonecão lá, o... Ryze Tem todo mundo de Ryze nesse lobby também, velho Um... Morram, Ryze players Uh... Dale! Seis portals Agora, cara Best friend Noha, Sumona, Ayumi Pra ajudar o time Ela pode ficar aplicada na live, blá 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 Ayumi shares no Reability O que que ela faz? Cara, mas será que isso tira o rolê? Ei, peraí Podeu Não, não vou mexer em nada não Arcana Vanguard TK Quero dar nível Deixa eu ver se vai tirar... Não, tirou não Acho que entra com alguma coisa Aí, level Mage Ele aí Eu preciso tirar ICZ Pra botar o Ryze E dar level Mage Ei, calma lá, calma lá Calma lá, Tunkenshi Calma lá, calma lá Zoi Toma Tapão agora Uh... Morreu mais um pato Ganha uma cópia de todos os custo 1 Ué, isso aqui não é free dinheiro? Ou é do meu time? Isso não tá... Isso não tá claro Pessoal de todos os custo 1 do jogo Eu ganhei dinheiro Não faz sentido Tá ligado? Será que se eu for só dos meus? Eu não quero Não vou pegar não Crono Mage Eu quero o Crono Eu quero o Mage, né? Blaster, Dragon, Skuller Skuller on Rise Acho que eu não vou parar com a Crono Isso aqui é o AP? É Cara, que da hora esse boneco com a Yumi, véi Olha, esse cara deu pau na gente no mid game, né? Agora ele tomou Pai é bom Aqui eu tô pelo vídeo já Top 3 já tá pago, galera Sejam bem-vindos ao 712 Fairy Emblem Warrior Frost Honey Peguei Morelo Eeeeeee Eu fui assaltado aqui Meu boneco... Ah, cara Pior que eu deixei Honey pro cara E Honey deve ser broken, véi 7... Cara, me assaltaram legal, véi Que isso, cara? Vou tomar do 7 Honey, né? O cara tá... Ah não, esse era o que ganhou de mim antes Tá level 9? Ah, eu já perdi pra esse cara Tô pago no top 2 Eu aceito no top 2 Eu quero saber quem é esse High Roller Ah, acho que é o Todd Botafá 1, 3, 5 Tem cara de High Roller Tô tomando, né? Que lixo, véi Ganha reforge e remover Eu quero isso Eu quero Eu quero Não quero Eu não quero não Queria descer meu Major Pô, eu perdi pra esse mano, véi Caralho Não gostei não O cara tá com o bagulho... Com o... 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 Nunu 2 Ah, Nunu? Eu acredito na Yumi 2 Barra... Amiga dela aqui E... Pegar um top 2 Nossa, véi Foi amassado, véi Se eu tomar matchmate em gap eu não vou ficar puto? Se eu tomar matchmate em gap eu não vou ficar puto? Cadê meu Ryze, véi? Eu não vou upar isso pro 3... Whatever... Não é nem um assim... Não, deixa isso aqui mesmo CZ whatever... Schooler... Eu não quero isso Eu não quero isso Hum... Não sei se eu quero... Ah, custou não Quero meu Ryze Como eu enxergo a Ryze aqui? Ryze... O poder muda pra todos O meu JD dunno... O meu JD ... O meu JDN mau quenched vezes tudo Não... Botei aqui... Tomei uma pau. Cara, eu não acredito que eu vou tomar matchmaking diff no primeiro jogo da história do 7-12, cara. Tá, não tomei. Apaga o meu vídeo. Amei. O cara tem 9-6 de vida, cara. Que high roller. Técnica abreada aí. Acho que sim, né? Que bug? Eu não. Que bug? Até parece, hein? Será que foi ele que abusou do bug? Alô. O Nunu tá bugado. Ah, tá. Canalhas, véi. Ah, vamos lá. Vou comprar isso aqui. Ah, que safado, cara. O cara me ganhou com bug. Eu sou o campeão real aqui, cara. Não queria dizer não. Não queria dizer não, mas já dizendo, cara. Se o cara ganhou com bug, eu sou o winner. Pô, ficou bonita a minha build, cara. Puta de uma build pra primeiro do set da história. Talvez ela vai me brecachar el de reach, el de blá 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 aqui. Mas, whatever. Eu vou lá em cima xingar os caras, velho. Rapaziada. Foi da hora o vídeo, véi. Espero que vocês tenham gostado. É... Minha exata primeira partida do set. E é isso. Tamo junto, véi. Não esquece de deixar o likezão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.